Fala aí galera, bom dia, tudo bem? Estamos aí mais uma vez com mais um videozinho a respeito de manutenção automotiva, você já me conhece, eu sou o Leandro. Estamos aí fazendo reparo aí nesse rondinha fit aí 2011, tá? Chegou o calor da injeção acesa, estamos fazendo um diagnóstico de injeção, tá? Já temos já um norte, aí o aparelho tá cruzando aí partida fria e eu gostaria que você nos acompanhasse aí mais nessa empreitada, beleza? Desde já peço que se inscreva no nosso canal, dê aquele like e responsa e nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho, tá beleza? Cada vez aí o rondinha aí, ó. Já passamos o scan e eu vou mostrar pra vocês aí mais ou menos o que a gente vai ter que fazer pra completar esse diagnóstico e posteriormente sanar esse defeito, beleza? Vamos acompanhar aí. É isso aí pessoal, vamos lá galera, dando continuidade aqui ao vídeo, vocês podem ver aqui que o sistemazinho é um pouco aí chato de a gente alcançar, tem que arrancar todo o para-choque para a lama, né? Do carro pra poder a gente ter acesso aí ao conjunto da bomba de partida fria e já temos já algumas avaliações aqui a serem explicadas. Vamos lá, seu Luiz, fala aí. Então, descobrindo aqui pelo diagnóstico, já deu um início pra gente continuar aí os trabalhos. A gente está com um problema na válvula injetora de combustível, aperfeiçoando aí os trabalhos. Depois que eu descobri onde fica o relé da bomba, que fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que o relé da bomba fica aqui, ó. Dentro dessa caixinha, entendeu? É um micro relézinha, né? Que fica aqui dentro. Descobrimos que não chega corrente nem no 85 do relé e nem no 30 do relé. É uma alimentação que alimenta tanto o 85 como o 30 do relé. Lá dentro na caixa de fusível descobri que tinha um fusível queimado. Verificamos por que queimou o fusível. Botei direto o mímetro, né? No modo amperes. É isso. Né? Descobri que ou a bomba no conjunto está presa, ou alguma outra coisa aconteceu lá, porque a amperagem está muito alta. Então temos que... Ah, desligado ela, não me lembro. Deixa eu ligar aqui a tomada da bomba, pra poder a gente fazer o teste pra vocês verem. Pera aí. Liguei a tomada. Agora a gente vai fazer o teste aqui pra ver essa resistência, como é, por que que ela está alta. Está alta demais. É um amperagem, né? Olha. É um, é um, é um, é um, é um, é um, é um. Isso aí. Aí descobrimos que a amperagem está alta demais. Mas, provavelmente, ou a bomba travou, né? Uhum. Ou alguma coisa aconteceu. Aí no caso só... É, a gente vai desmontar agora o conjunto de bomba, galera. Mas aí, conclusão, moral da história, a gente já sabe que tem um curto na linha, tá? Esse curto ele está aumentando aí em excesso, né? A amperagem, trazendo aí... A queima do fusível. A queima do fusível e o problema ali da luz de injeção acesa do carro, tá? Já estamos aí no caminho do diagnóstico, já num passo aí importante. Queria que tu mostrasse aí o curto, seu Luiz. Vê se tu consegue. Achou, vamos lá. A amperagem está muito alta. Olha o que acontece aqui, ó. No miter, olha só. Olha, ele vai colocar... Olha lá, onde que vai? 16. Se deixar, pode... Vai até queimar o fio, né? Vai até queimar o fio. Olha como é que está alto. Bota lá de novo para ele ver lá o curto fechando, ó. Ó. Está vendo? Então, galera, tem aí um boi na linha aí. Vamos descobrir qual é esse boi aí. Já vamos mostrar para vocês aí. Beleza? O fio chegou a esquentar aqui, cara. O negócio é feio mesmo, tá? Coisinha que aparentemente... Desligando a tomada, desligando aqui a tomada aqui do conjunto de bomba, né? Some aí a alta amperagem que está acontecendo lá. É, é isso aí. Vamos desmontar para a gente dar uma olhada e vamos dar prosseguimento no vídeo, galera. Valeu. É isso aí, rapaziada. Dando prosseguimento aí o vídeo, o senhor Luiz já fez a desmontagem aqui... Do conjunto aí do... Do conjunto da partida fria, certo, pessoal? Nós estamos com ele aqui na bancada, ó. Tá? Esse aqui, no caso, é o conjuntozinho que vem a bomba, tá? O reservatório. Beleza? Vamos fazer a desmontagem aqui, ó. Pode tirar. Para a gente ver como é que está o estado da bomba, certo? Isso aí. Eita. Pesado, vai. Beleza. Show de bola. Vamos ver como é que está o estado dessa bomba aí. Vamos ver. Eita, caraca. Que isso, rapaz. Isso aqui é a bomba, né? Igualzinha do tanque mesmo. Olha como é uma situação. Refil, refil da bomba. Olha o refil da bomba. Isso aqui é o que mede o nível, né? Isso. Da gasolina aqui dentro. É, olha o estado dessa bomba, gente. A bomba está em curto mesmo. Por dentro, naturalmente, da mesma forma que está por fora, a gente imagina também que está por dentro. Certo, pessoal? Pode ter certeza aí que ela entrou em curto aí. A gente vai fazer uns testezinhos aí, mas não tem saída não. A gente vai ter que substituir essa bomba aí. É, é, substituir esse conjunto mesmo. 100%. Também tem uma sujeirinha aqui no fundo do reservatório que vai ser limpo. Vai estar lavando aí, limpando, né? Vamos lavar ele aí para tirar essa barra, essa sujeira. Olha lá a quantidade de sujeira que tem dentro. Olha lá a quantidade de sujeira, olha. Vai fazer uma limpezinha, certo, pessoal? Para poder estar sanando aí esse probleminha de injeção de partida fria. Ok? Vamos fazer a desmontagem agora da bomba aqui na bancada. E já, já, vou mostrar para vocês o resultado. É isso aí, galera. Estamos já aqui com o nosso reservatório limpinho, está vendo? Tudo certinho. Chegou a bomba para a gente aí, olha, de partida fria, da Bosch. Beleza? Já está preparada aí para a gente poder colocar ela no lugar. Essa aqui é a bomba velha. Olha como é que ela está toda enferrujada. Sinistra, né? É isso aí, pessoal. Agora vamos fazer aí a montagem da bomba, né? No copinho do reservatório que está aqui, olha. Vamos adaptar ela aqui. Tá? Já foi tudo limpo, tudo devidamente esterilizado aí. Para a gente colocar a gasolina aí, ela ficar ótima no sistema. Beleza? Estou mostrando para vocês aí, olha. Está dando talento aí, limpinho, tudo arrumadinho. Pronto para a montagem. É isso aí, pessoal. Dando prosseguimento aí, o vídeo já está montado aqui parcialmente, né? Nosso reservatório, sistema de partida fria. Fala aí, seu Luiz. E agora a outra que estava dando quase 20 amperes, que estava totalmente travada. Botei a nova. Aí eu botei uma nova. Como é que é a pera? 5,5 amperes. Aproximadamente. Entendeu? Olha o curto indo embora aí, gente. Que maravilha. Então, defeito aí, olha. Bomba de combustível de partida fria, certo, pessoal? Aí, olha. Já está feito o teste. É só acabar de montar e correr para o abraço. Beleza, pessoal? Já fez ali já os testezinhos básicos, tudo certo. É isso aí, galera. Estamos aqui dentro do Honda Fit. Para finalizar, mostrar para vocês aí. Já estamos aqui com o scanner, beleza, galera? Olha. A gente já fizemos já uma configuraçãozinha. Não há falhas mais no sistema, tá? A luzinha da injeção, ela estava acesa permanentemente. Vamos dar uma ligadinha. Voilá. Nenhuma luz acesa no painel, tá? Sistema trabalhando aí perfeitamente. Vou botar aqui na leitura. Vamos ver se o scanner vai abrir a leitura aqui, ó. Aqui na leitura aqui nós temos aqui todos os dados, informações aí de funcionamento do motor, né? Dos atuadores, dos sensores, tá? E tudo trabalhando aí na mais perfeita ordem, pessoal. Olha aí que maravilha. Leitura do carro, um reloginho, ó. Tá? Tudo certinho. Serviço é executado com sucesso. Vamos fazer aqui as considerações finais. Vou mostrar para vocês aí, ó. Motorzinho redondinho. É isso aí, pessoal. E aí, seu Luiz, o que você diz com relação a esse trabalho aí? Já tá tudo certo, né? Show de bola, galera. Um abraço a todos aí. Deixa aquele like a responsa. Por favor, pessoal, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal. Nos dá essa força aí. Ai, que maravilha, pessoal. Que dica, hein? Isso aí é amanteigado, hein, pessoal? Relê da partida fria fica aqui no cantinho, aqui, do lado do alternador, tá? Do lado da partida alternador. Isso aí, pessoal. É um show de problema, tá? Isso aí é a cereja do bolo, vamos dizer assim, tá? Obrigado a todos. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau, 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 tchau.